Música Bandeirantes 7 e 2 A cidade do Rio de Janeiro começa a semana em situação de emergência medindo os estragos causados pelos temporais As informações com a repórter Milena Viana 11 pessoas morreram em decorrência da forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro entre a noite de sábado e amanhã deste domingo O corpo de bombeiros ainda realiza buscas por uma mulher que desapareceu após o carro em que ela estava cair no Rio Botas, em Belforrocho, na Baixada Fluminense Em Jardim América, uma pessoa idosa foi resgatada em um colchão depois de ter a casa inundada No entanto, em entrevista ao grupo Bandeirantes o governador em exercício, Tiago Pampolha disse que ainda não é possível mensurar o número exato de pessoas desaparecidas Ainda de acordo com Pampolha, as defesas civis, estaduais e municipais estão em tratativas para que as pessoas que moram em áreas de risco de desabamento possam ser levadas para locais seguros O Estado vai realmente fazer esse investimento em várias frentes Apoio humanitário, nós estamos disponibilizando recursos para fazer compra de kit higiênico compra de mantimentos, também ofertando de forma direta também aportando recursos em obras emergenciais Isso está sendo levantado, mapeado O governo do Estado também solicitou apoio ao Ministério das Cidades para obras do Rio Botas Os bombeiros atenderam mais de 270 ocorrências em todo o Estado Na capital, a Zona Norte foi uma das regiões mais impactadas Três pessoas morreram Em Anchieta, foram registrados 259 milímetros de chuva no período de 24 horas O recorde em toda a série histórica A Avenida Brasil chegou a ficar interditada na manhã deste domingo por causa de alagamentos na região Aí, o caos, ó, o caos O caos, ó como é que o Brasil está Caos, aí, ó, quando estava o parado A Prefeitura do Rio decretou situação de emergência Nas redes sociais, Eduardo Paes afirmou que recebeu uma ligação do presidente Lula Colocando recursos federais à disposição E que apresentou a ele projetos de recuperação da bacia do Rio Acari O temporal também afetou o funcionamento do transporte público O alto volume de água, principalmente em Acari Impossibilitou a abertura completa do sistema do metrô A estação de trem de Oswaldo Cruz foi fechada para embarque e desembarque Em São Paulo, duas pessoas morreram em razão das chuvas que atingiram o estado e outros municípios neste fim de semana Em Juquitiba, um menino de seis anos faleceu após o veículo em que estava ser arrastado pela enxurrada Ele estava com o avô em uma caminhonete que foi atingida pelo temporal na estrada das Marrecas O avô conseguiu sair do veículo, mas o menino ficou preso no banco traseiro e não resistiu O capitão Roberto Farina, da Defesa Civil Estadual, destaca que no verão do ano passado foram mais de 20 mortes Todas em casos semelhantes ao de Juquitiba Ele alerta que não se deve enfrentar a força das águas No último verão, no verão passado, nós tivemos o registro de 23 pessoas que faleceram Por ser arrastado pela força das águas, pelas enxurradas Então a gente sempre orienta isso 15 centímetros pode arrastar uma pessoa e 30 centímetros pode arrastar um carro Não tem que atravessar ali o alagamento, seja com carro, seja a pé Não está enxergando ali o chão Pode ter uma tampa de boca de lobo que saiu por algum motivo Uma tampa de bueiro Então a Defesa Civil sempre orienta Que é importante as pessoas não se exporem ao risco Principalmente nessas áreas de alagamento Em São Bernardo, no bairro Riacho Grande Um homem de 49 anos morreu após ter a casa atingida por um deslizamento A esposa e a filha também estavam no imóvel, mas não se feriram Após vistoria técnica, a residência foi interditada preventivamente As chuvas também estão atingindo fortemente o Distrito Federal Por causa dos prejuízos, o governo já decretou situação de emergência até março De Brasília, as informações com Karine Nogueira Por conta das fortes chuvas, o governo do Distrito Federal decreta estado de emergência até março O decreto determina que as equipes de 14 órgãos, entre eles o Corpo de Bombeiros, Serviço de Limpeza Urbana As empresas fornecedoras de luz, água e saneamento Permaneçam de prontidão 24 horas por dia para atendimento às pessoas em situação de risco O decreto também traz uma atenção à população em situação de vulnerabilidade social Que deve ter assistência da Secretaria de Desenvolvimento Social Segundo a pasta, são oferecidos auxílios sócio-assistenciais Como os auxílios calamidade de R$ 408 e o excepcionalidade de R$ 600 Pagos em até três dias úteis para minimizar as dificuldades das famílias afetadas pelas chuvas De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Distrito Federal segue em estado de alerta laranja Que sinaliza risco de chuvas intensas O volume de chuva pode chegar até 100 milímetros em 24 horas Com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora Segundo o meteorologista do INMET, Glauco Freitas Os brasilienses podem esperar pancadas de chuvas até terça E depois, uma melhora nas condições climáticas Para a semana, a instabilidade será típica de verão Com pancada de chuva e provada de forma localizada e passageira aqui no Distrito Federal Principalmente até terça-feira Na quarta e na quinta-feira, as temperaturas se elevam e devem se aproximar dos 30 graus E a umidade diminui e as condições de chuva também diminuem A Vila Cauí, na região do Núcleo Bandeirante, é um dos locais mais afetados Desde o começo do ano, diversas casas da região sofreram com o transbordamento do córrego Riacho Fundo Que leva água ao Lago Paranoá O capitão Renato Augusto, da Defesa Civil, destaca as principais recomendações Para a população que estiver em casa durante as chuvas Evite o uso do celular conectado na tomada Evite também o uso de telefone fixo Caso observe que o nível da água está subindo e provocando um alagamento em sua residência Desligue o sistema de gás, desligue a energia e abandone a casa Vá para um local mais elevado Em caso de perigo, a Defesa Civil orienta acionar o órgão pelo 199 E o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 E o Corpo de Bombeiros pelo telefone 215